Música Finalizando a trilogia sobre a formação do Brasil enquanto nação, em 1889, narra a trajetória da Proclamação da República e o reinado de Dom Pedro II. Para ajudar a compreendermos a política atual, é essencial conhecer o passado do país. Sem termos técnicos, mas focado em uma narrativa de fácil entendimento, Laurentino Gomes encerra nos lembrando que um dos desafios do povo brasileiro atualmente é fazer parte da construção do futuro do país. E se a república jamais tivesse existido, será que ainda hoje teríamos monarcas reinando o país? Em meio a tantas promessas, os propagandistas republicanos defendiam o fim dos privilégios da nobreza, a ampliação do voto popular e a garantia da liberdade de expressão. Assim como tudo na vida, a teoria no papel é maravilhosa. Mas o novo regime nasceu graças a um golpe militar presidido pelo marechal Deodoro da Fonseca, um homem que horas antes do fato histórico, era reconhecido pelas simpatias monarquistas. Além disso, o novo regime não incluiu a voz do povo nas suas diretrizes, criando uma grande distância entre os sonhos e a realidade brasileira. Durante 67 anos, o Brasil se manteve como a única monarquia duradoura das Américas, mas esse era um regime condenado pelas suas contradições. Dom Pedro II era um intelectual respeitado e governou um país dominado pela escravidão, pelo analfabetismo e pelo latifúndio. A famosa frase, toma lá, dá cá, era característica do Império Brasileiro, onde fazendeiros e senhores de escravos apoiavam o governo e, em troca, recebiam títulos da nobreza não hereditários. Foi na manhã de 15 de novembro de 1889 que a monarquia cedera lugar à república. O imperador Pedro II foi obrigado a sair do país, banido para sempre do lugar em que nasceram, para viver exilado na Europa. Já o destino da nova república estava nas mãos de um marechal idoso e muito doente, que, como dito antes, era considerado um monarquista convicto e amigo do imperador. Dando voz à sociedade imperial da época, escrever, pintar e compor era um meio de ascensão social e garantia ingresso para frequentar os ambientes e os salões da corte, que até então eram vetados aos intelectuais. No entanto, os quadros de Victor Meirelles e Pedro Américo, as óperas de Carlos Gomes e os romances açucarados de José de Alencar refletiam a vida na Europa e nada diziam sobre a dura realidade brasileira. Adepto às transformações científicas do século, em 1876, durante uma de suas viagens, Pedro II conhece o telefone, uma invenção de Grumbel. E encomendada diretamente ao seu criador, o primeiro telefone brasileiro chega ao Rio de Janeiro, quatro anos mais tarde. Dom Pedro foi também um dos primeiros a adotar a fotografia, tornando sua vida e seu reinado documentados em detalhes pela nova tecnologia. Enquanto a ideia da república ia tomando voz na boca do povo, alguns de seus defensores eram radicais, como o advogado Antônio da Silva Jardim, que tinha a opinião de que os membros da família imperial que resistissem ao novo regime republicano deveriam ser executados em praça pública, assim como o rei Luiz XVI e a rainha Maria Antonieta na França. Não tão radical quanto o advogado, o jornalista republicano Quintino Bocaiuva preferia esperar a morte do idoso imperador, só então fazerem a troca do regime. O ideal republicano esteve por trás de episódios como a Guerra dos Mascates de 1710 em Pernambuco, a Revolta dos Alfaiates, conhecido como Conjuração Baiana de 1798, a Revolução Farroupilha de 1835 no Rio Grande do Sul, entre outros. Após a declaração da independência, o jornalista João Soares Lisboa, redator do jornal Correio do Rio de Janeiro, defendia o Pedro I sem o II, dando a entender que a monarquia era apenas uma solução transitória após o rompimento dos vínculos com Portugal e que o país deveria caminhar para a República rapidamente. Um requerimento aprovado em janeiro de 1888 propunha que, no caso do falecimento do imperador Pedro II, os brasileiros fossem consultados a respeito de ter ou não um terceiro reinado. Caberia ao país decidir se convém a sucessão do trono brasileiro de uma senhora obcecada por uma educação religiosa e casada com um príncipe estrangeiro. A questão era orquestrada pela maçonaria e ia muito além disso. Ao assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, Isabel propiciou um derradeiro momento de popularidade da monarquia brasileira, que estava abalada pelos conflitos da questão militar e pelo avanço da propaganda republicana. A princesa recebeu homenagens e celebrações em todo o país, recebendo o título de A Redentora. No entanto, a mesma lei tirou do trono seu pilar mais sólido de sustentação, a aristocracia rural e escravagista, representada principalmente pelos barões do café do Vale do Paraíba. Porém, a abolição foi apenas parte do problema envolvendo a princesa. Profundamente religiosa e conservadora, era apontada pelos críticos ser mais fiel às orientações da igreja do que aos interesses dos brasileiros. Além disso, os republicanos também apontavam a princesa como submissa ao marido, o francês Gastão de Orleans, Conde Deu, e que no caso da morte do imperador Pedro II, seria o conde, o verdadeiro soberano brasileiro, tornando o Brasil novamente a ser governado por um príncipe estrangeiro, como havia acontecido até a abdicação ao trono de Dom Pedro I em 1831. Dentro dos 43 anos em que foi herdeira do trono brasileiro, Isabel governou o Brasil em três ocasiões, na condição de princesa regente, sempre durante as viagens do seu pai ao exterior. Além dela, apenas outras oito mulheres em todo o mundo ocuparam o posto de autoridade máxima em seus países durante o século XIX, incluindo sua tia, Maria II de Portugal, filha primogênita de Dom Pedro I e Vitória, da Grã-Bretanha. Isabel era uma recentricidade em um mundo masculino, conservador e patriarcal, sendo mulher e candidata ao mais alto posto na administração pública do Brasil imperial, já que no século XIX prevalecia no país a noção de que as mulheres deveriam ser educadas para assumir papel de esposa e mãe, sendo proibido o direito ao voto e a serem votadas, além do acesso ao ensino superior privativo aos homens. Exilado nas terras onde nascera, Pedro II morreu no início da madrugada de 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos, em Paris. O governo francês lhe deu honras de chefe de Estado, o que irritou profundamente os republicanos brasileiros. No dia da morte do imperador, em meio aos seus pertences pessoais, o Conde Deu encontrou um pequeno embrulho com uma substância escura e um bilhete com a seguinte mensagem É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora de minha pátria. Palavras que indicam que até o leito de morte, Dom Pedro II alimentava secretamente a ilusão de um dia retornar ao Brasil. Fato que aconteceu 30 anos mais tarde, em 1920, quando o então presidente Epitácio Pessoa revogou o decreto republicano que banira a família imperial do território nacional. Em 8 de janeiro de 1921, os restos mortais do imperador e da imperatriz foram trazidos para a Catedral de Petrópolis, onde se encontram atualmente, junto com a Princesa Isabel e o Conde Deu. O historiador Emanuel de Oliveira Lima observou que Dom Pedro II se viu só e abandonado. Já o sociólogo Gilberto Freire afirmou que a monarquia no Brasil caiu sem ter quem morresse por ela. Palavras do próprio imperador ao filho do Visconde de Ouro Preto, em Paris, dizem que esqueceram-se de mim mais depressa do que eu esperava. O regime militar instalado desmentia grande parte da campanha republicana que mobilizou o país nos anos anteriores. O que foi visto nos 10 anos seguintes à implantação da república foi o oposto disso. Os militares julgaram-se donos e salvadores da república com o direito de intervir assim que lhes parecesse conveniente. O porrete da polícia passou a funcionar nas redações dos jornais com frequência alarmante. Na noite de 29 de novembro de 1890, a redação do jornal A Tribuna foi ocupada pelos militares que quebraram tudo o que encontraram pela frente. Foram espancados os redatores, revisores, conferentes, gráficos, funcionários administrativos e até mesmo clientes do jornal. Um dos revisores, Jerônimo Ferreira Romariz, morreu um mês mais tarde em consequência dos ferimentos. A Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul é um exemplo eloquente do clima de ódio que se instalou no Brasil nos anos seguintes à proclamação da república. Estima-se que entre 10 mil e 12 mil pessoas perderam a vida, incluindo 2 mil vítimas de degolas coletivas. Massacres, fuzilamentos, prisões e exílios forçados foram o preço que o novo regime pagou pela própria consolidação. No sertão da Bahia, houve o sacrifício épico da Vila de Canudos. Um conflito que custou a vida de cerca de 25 mil pessoas e uma história de humilhação para o exército brasileiro que foi derrotado em três expedições consecutivas por um bando de jagunços e sertanejos pobres, analfabetos e mal armados. Presidente e governadores tinham um pacto. A justiça era executada de acordo com a vontade desses chefes regionais, o que assegurava ao governo maioria no Congresso. Longe de ser diferente da monarquia, a república também manteve a prática do sistema de Tomalá-Dacá, inaugurado por Dom João VI na chegada da corte ao Brasil, mediante a troca de privilégios nos negócios públicos por apoio ao governo. E assim permaneceu pelos 100 anos seguintes, marcados por golpes e rupturas, entremeados por breves e instáveis períodos de democracia. Foi só em 1984 que ruas e praças de todo o Brasil foram palco de emocionadas e pacíficas manifestações políticas, onde milhões de pessoas exigiam o direito de eleger seus representantes. A campanha das diretas, também conhecida como Diretas Já, abriu caminho para que a república pudesse, enfim, incorporar o povo na construção do seu futuro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti